O Draco não pediu nada, mano, a Mafia chegou lá e mandou-se ouvir e disse assim, agora masturba-te, diverte, tchau. Tipo, o Draco não pediu nada, zero bola, ela enviou por vontade própria. Tipo. Sim, mano, e é que ainda por cima, mas está a criar-se tudo isto para causa de um carolinho, mano, de um puxãozinho de cabelos, mano. Tipo, isto está a causar esta merda toda, desta coisa toda, tipo, what? Mano, não, porque aqui, eu também não estou a saber onde é que vocês estão a tirar essa que eu disse que lutei boi e que isto e aquilo, mano. Vocês nunca me ouviram dizer, nunca sei da minha boca, eu lutei boi, eu parti a Mafalda, eu bati boi na Mafalda, nunca, nunca me ouviram dizer isso, mano. Portanto, vocês estão a meter palavras na boca, mano, e eu nunca, nunca disse isso sequer, nunca disse isso sequer. A realidade é que não é provas, não é printes que vão resolver alguma merda estas cenas. Tipo, ai, eu não posso nem dizer as merdas aqui, pois não. Ela disse que resolvi a estudar porrada. Pois é, ela disse, ah, ela não quer falar, ela não quer isto, ela não quer aquilo. Girl, tu também não falas, mano, as vezes que eu tentei falar com ela, mano, vocês sabem o que é que ela fiz, mano. Ela ficava a mandar emojis a rir, mano. Ela ficava, eu ficava a mandar áudios a ela, a chutar, a perguntar o que é que ela, porque é que ela tinha feito o que ela fiz, mano. E ela, tipo, postou as cenas no Insta, mano. Será que a Mafalda não ia bater? A Mafalda não se sentar as cenas dela sozinha, mano. Claro que a Mafalda não ia bater. Tchau. Tchau.